E aí pessoal, tudo bem? Quem fala com vocês é Gustavo Rian, estamos aqui a mais um vídeo aqui de God of War do Playstation 4 Vamos continuar de onde nós paramos Galera, vale ressaltar que no vídeo anterior eu encerro o vídeo lá em cima Eu fui começar a gravar agora, resolvi descer aqui embaixo aqui pra dar uma olhada E eu vi que eu deixei passar, despercebido, um baú E vocês me conhecem e eu não gosto de deixar nenhum tipo de recurso pra trás Vamos voltar então Eu de início gostaria que vocês deixassem o gostei E compartilhasse o vídeo e inscrevesse, ele ia me ajudar bastante Eu posto vídeos diariamente aqui no canal, posto 7 vídeos no canal de gameplays E quando eu posto mais de 7, são adicionais Por exemplo, algum tutorial ou algo do tipo, que eu vejo relevante E acho viável trazer aqui no canal Aqui já exploramos tudo A gente já viu aqui Ok É porque eu estou com receio De que quando eu tenha desligado o console e saído do jogo Não tenha salvos recursos que eu tinha adquirido Vamos lá Agora foi Não me diga Ok, temos um lugar aqui que só O Atreus Ah não, eu posso passar Eu achei que só o Atreus passava Acho que dá pra passar por aqui Tô sentindo o cheiro de pegadinha, cara Olha esses corpos Mano, eu tô sentindo que eu vou entrar ali Eu vou arrumar problema Já comecei a arrumar problema Ótimo É por causa dessa rocha verde O que que temos aqui? Aquilo parece interessante Ah que louco, dá pra abrir mais Não, só tem aqui Hum O que que parece interessante Atreus? Me diz o que? Toda vez que você vê algo Interessante A gente acaba se ferrando Ah mas eu sinto o cheiro de pegadinha Ah mas eu sinto ele de pegadinha Ah mas eu sinto ele de pegadinha Ô mano, não é Godofor Nunca se não tiver Esses puzzlesinhos Espera Fala sério, viu cara Algo Olha o Atreus, ataca ele. Veja o inimigo atacando! Ah, brinca não, viu, cara? Não, não, não. Tá, já encontrei uma peça ali. Eu vou empurrar ali, correndo, vou tentar parar aqui, é isso. Ah, Atreus! Ah, tá, entendi. Acho que isso é alguma coisa. Associação da magia... Garoto, a gente não vai praia agora. Beleza, achei um aqui, esse cara tinha achado um aqui e o outro... Tá aqui. Espera aí, vou fazer um negócio. É, não vai acertar não. Vou ter que deixar eu vim aqui. Ah, voltamos pra cá. Oh, meu Deus do céu, não era pra ter feito isso não, cara. Oh! Ah, voltamos pra ter feito isso não, cara. Ah, voltamos pra ter feito isso não, cara. Por aqui. Por aqui. Por aqui. Por aqui. Por aqui. Não tem como eu passar lá. Como que eu vou atingir este local? Ah, já sei. Por aqui. 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 Valeu. Um. Por aqui. Como vem aqui. Um. Os anéis estão girando. Pode voltar. E tá. Isso aqui. Avantagem突然. Outro é o povo. aqui? Não, não tenho nada aqui. Ah! Que beleza. Vou destruir aquela ali. Deve ser isso. Não compreendo, cara. Espera aí, já sei o que eu tenho que fazer. Vou ter que alinhar elas. Deve ser isso. Pronto. Agora eu tenho que alinhar aqui no meio. Pronto, moleque. O que está escrito? Garoto, o que aquelas runas dizem? Ah, é... Família. Não é uma pista. É a resposta. O que sozinho eu nunca serei. Né? Use sua faca para desenhar as runas na areia. Sério? Kinslow. Aconteceu algo. Garoto, não vai muito na frente não, garoto. Foi bom ter conhecido o Brock, mas sair desse lugar é melhor ainda. Isso já ficou para trás. Boa do Coitus, que o Coitus não sente falta de ninguém. Tá, ele está para lá. O que tem aqui? Desenho-se. O que é aquilo ali em cima? Minha saúde está de boa. Vou deixar aqui, vai que eu preciso ir de saúde. E eu não tenho. Aí eu posso voltar aqui. Garoto, as pegadas. Hum, um javali? Não sei, mas vou achar. Vá. Um guerreiro deve manter as habilidades apuradas. Vamos caçar. Vamos caçar com a Treus. Atreus. Fala sério, mano. Mais um troll. É um Brenna Doge. Esse aqui está mais agressivo. Inimigo atacando. Atreus. É um guerreiro. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL Bora Acabou com ele O que achamos? Vigorna de invalde Ataque único pesado Devastador Ataque em área que congela todos os inimigos Dentro do raio de explosão Vamos ver no menu Vamos equipar L1 mais R2 Ok Você equipou uma arma com espaço de encantamento O encantamento pode ser vinculado apenas em equipamentos que contenham espaço de encampamento Os membros fornecem atributos e benefícios únicos que só serão ativados caso o equipamento encantado estiver equipado Algumas armaduras possuem até 3 espaços de encantamento Pressione quadrado para selecionar um dos espaços na armadura equipada Pressione para baixo para selecionar um espaço vazio Selecione o equipamento e pressione X para equipá-lo no espaço desta armadura Ok, você equipou um equipamento nessa armadura Mas equipamentos podem ser encontrados explorando o mundo ou comprando as lojas quando disponíveis Ok O que temos mais? Olha o pequeno Atreus O que temos com o Atreus? Peraí, o que tem mais aqui? Aqui ele já está equipado Habilidade Combate à distância Após o arremesso preciso com o machado Acerto-se na cabeça em ponto fraco Pressione o triângulo durante o lampede Para o machado Leviathan retornar O próximo arremesso ou ataque físico explodirá Ao atingir causando dano de gelo Miri, segure L2 para energizar o machado Leviathan E gerar uma explosão com impacto Causa maior dano de gelo Esse aqui é o gesto interessante E aqui o que temos? Execute uma sequência de ataques rápidos sem sofrer dano Para energizar o machado Leviathan Causando ainda um gelo a cada golpe Nossa esquiva segure L Para frente, pressione R1 Para um ataque rápido com o machado O mano cortista aqui Segure R2 Eu não tenho, mano Falta 50 ainda, mano Eu abri a cara Dá para comprar esses aqui, mano Pressione R1 para atacar com o machado Atingindo inimigos várias vezes Prendendo Prendendo Oh mano, eu vou esperar juntar Para comprar aquele outro Tô sem fôlego Tô sem fôlego Agora eu consigo comprar Este daqui Beleza O que temos aqui? Ah, meus pôzos Vamos fazer aqui O que diz? As ruas simbolizam os três Nornos Norn? Do destino O destino Ele não traz nada de bom Certo Oh mano Beleza Deixa eu ver o que tem aqui E o que criou eu Que é para mim entrar aqui Então vamos explorar Já achei um aqui Falta mais uma Deixa eu ver aqui Ah, elas ativam de novo É, bem provável Que a outra está bem longe Eu tenho que achá-la Garoto Vem cá Ele precisa subir aqui Será que é aqui Será que é aqui? Será que é aqui? O que é que temos aqui Meu Deus Garoto Interessante Acho melhor anotar isso Novo marco de conhecimento Oração Aldin Assistindo ao sacrifício Poderoso Pai de todos E livre-me de garde Da caçada selvagem de réu Odin O mais sábio Cujo soprou Deu vida a Ask Emla Pioneiros do nosso povo Imploramos sua proteção Envie seus nobres Valkyrias Elimine os mortos-vivos Envie seus nobres filhos Thor e Baldur Para a nossa proteção Envie os Legões Para consumirem A Horda Frígida Salve nossas almas Para que possamos Servi-lo eternamente Acho que Odin Não recebeu essa mensagem Não se importou Já vi Daqui eu já vi uma Daqui eu já vi uma Daqui eu já vi uma Galera A gente vai lá Tá aqui ó Vou ter que sair de lá Correndo Não sei o que Encontramos mais uma maçã Você contou Três das três maçãs Eu falei errado Você encontrou Três das três maçãs De uns Necessárias para aumentar Sua saúde máxima Interessante Aumento de saúde máxima Você obteve Três maçãs De uns Saúde máxima Aumentada Ah moleque Agora sim Galera Acho que eu ficando por aqui Então Se vocês curtiram o vídeo Deixa o like Comenta o que vocês acharam Se inscreva no canal E ativa o sin Deu a notificação Que se ajuda bastante Lembrando que eu posto Sete vídeos diariamente Aqui no canal Vocês se inscrevendo Vocês vão me motivando Mais ainda A estar postando Mais e mais vídeos Aqui no canal Toda semana Tenho gameplays E jogos novos Aqui no canal também Falou Fui E muito obrigado A todos vocês Que assistiram o vídeo Tchau 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 Tchau